A atuação do Matheus Bahia hoje, e o Luiz Henrique, foi por alguma questão física ou foi uma opção sua de não colocá-lo? A questão do Matheus estava merecendo a oportunidade, acho que fez um jogo bastante impositivo, até ele sentia ali, ele tomava conta da posição. Por ali, um jogador bastante rápido, difícil de ser marcado, praticamente não jogou, que foi o Ronald. A opção do Luiz passa sim, pelo que aconteceu no jogo passado, deu uma respirada, o próximo jogo volta. É importante esse tipo de situação.